Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal. O endereço do Bazar, meus amores, fica em Itapecerica da Serra, São Paulo, tá? E o endereço certinho vocês vão encontrar na descrição do vídeo, ok? Quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seus comentários, compartilhe, tá? E beijão para vocês, até mais, tchau! 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 Tchau!